bom nossa gente se é tudo um abraço a gente esquece de mostrar pra vocês a gente acordando enfim bom dia hoje é uma segunda-feira e a gente vai mostrar tudo que a gente vai fazer hoje aqui pra vocês foi nossa rotina a gente acordou hoje a gente dormiu até com a mamãe né mas vamos começar o vídeo que aí a gente continua Oi gente eu sou a Mari Oi gente eu sou a Fim e hoje estamos aqui para gravar um vídeo super legal que é nossa rotina só que 100% real a gente vai mostrar literalmente o dia todo isso aí então roda a vinheta bom gente no vídeo de hoje cara vocês pediram muito rotina só que de 100% real tipo o dia dia toda até a hora de dormir então a gente vai mostrar para vocês tá não tudinho isso aí bom agora são seis e meio horário que a gente acordou isso e a gente veio para o quarto trocar de roupa né porque a gente hoje esse filme com a mamãe eu tô com um par de meio um parão mas ninguém precisa saber disso tudo bem mas no caso eu tô sabendo enfim gente primeiramente a nossa cara de sono e a voz ainda eu tô meio rouca também e é sobre isso então a gente vai terminar de trocar de roupa todos e depois a gente vai fazer a nossa skin care de manhã e a noite também é a gente vai mostrar tudo de gente no brinco cara é a segunda vez que a Sofia perde o brinco dela juro enfim a gente de manhã só passa hidratante né lava o rosto e passa hidratante então bora começar lá bom já passei o que a água mora para frio no rosto aí a gente vai com a nossa bolinha próprio roxo que tem o nosso próprio nome gente ó e tem um gás quando a gente era com a gente e só lavar o rosto na sobra já tá com a sombra agora olha o nosso hidratante que tem o nome também é muito chique cara tem um mês que a gente passou um papel de espirro ó ó e um pouquinho carapão mais velhinho gente essa quantidade direitinha é isso é rápido acabamos de fazer acho que o que é como vocês viram e de passar tão e de escovar o cabelo também eu vou mostrar o que que a gente passa de manhã eu passo o spray gente eu só tô mostrando então tipo assim crianças não sei lá né vai que alguém compra e passa do nada não gente foi doméstica enfim esse spray que eu passo de manhã aí eu passo manteiga de cacau é a sofia acabou de passar e tiramos o aparelho botamos o álcool para a gente descer para tomar café da manhã e gravamos os stories de bom dia para vocês estamos descendo galerias as bolsas de aparelho a mão fez o mingau e a gente já tá meio coido lá em cima da hora vamo agora as garrafas estão separadas a bolsinha de aparelho e vamos comer mingau que hoje eu vou pedir para minha mãe fazer que eu tava com vontade 6 e 47 let's go gente então bora comer porque a gente não tem coisa para fazer né é uma correria de manhã eu acabei de comer e são 153 a sofia tá terminando ali já acabou nunca mais gente juro a gente tá agradada porque ainda tem que botar lanche e a gente agora a gente quer tentar sair sete horas porque agora a gente tá a gente tá saindo a gente consegue lá vamos botar as coisas lá na cozinha botar as coisas na cozinha e escovar o dente e botar o nosso aparelho que a gente cova o dente vai em cima no nosso banheiro a ideia é só botar o aparelho aqui nesse banheiro voltamos para o banheiro e agora a gente tá na correria que só entendeu a gente tá se arrumando agora a gente vai nascer vocês entenderam o que ela falou galera então enfim a gente gente vai terminar aqui fazer as coisas na correria o que é isso para dar o fadeiro dar o lanche e eu vou falar com vocês provavelmente na correria na hora de sair hum hum tchau melzinha tchau estamos saindo agora gente a dúvida já tá ali que ela ajudou a gente cara uma correria mas enfim acabou de pegar minha mochila tempo tá meio tempo tá mais ou menos o tempo tá ruim no caso né ó minha mãe tá lá ajudando ajudando eu acho melhor entrar pelo outro lado eu sofri eu falando mal de mim no meio do vídeo gente realidade entendeu realidade ela ela se estressou comigo hoje por causa que dá a doutora fazer uma coisa aí ela fez não ah enfim mas é coisa né gente coisa de irmã estamos saindo gente são sete e oito ah não do meu pai errado enfim são sete e oito não é que do meu pai tá sete e nove a louca enfim gente let's go mas o bom é que a minha escola é pertinho né mas mesmo assim é super tipo assim são sete e quatorze a gente chegou na escola a nossa aula começa sete e detalhe e a gente vai gravar o meio da rua velho você caiu tudo não eu não sei eu vou achar para pegar ah tá só merendeiro caiu no meio da rua são sete e quatorze gente a nossa aula é sete que ainda a gente acaba acabou de entrar na escola galera entramos na sala e olha aqui tá aqui quanto tempo que eu não vejo essa gente a professora já tá na sala porque a tia de inglês é muito pontual eu fico indignada a tia de inglês a tia de inglês é muito pontual não vai a gente fazendo o que a gente faz o desafio de reverso com eles a sala nem grita né a sala nem grita nem grita tudo certo gente primeiro tempo é inglês eu vou pegar meu material para mostrar para vocês olha perna a bolsa o outro aparelho o estojo já que o material de inglês ó meu caderno e o livro que é diferente caderno é arrumadinho gente o exemplo pera deixa eu abrir olha coisa linda gente muito exemplo clarela enfim é isso gente agora bora pra aula de inglês e depois eu volto a mostrar as próximas estamos onde nossa filha recrei são nove sete agora não tá assistindo nove cinco é isso aí gente enfim agora a gente vai comer essa filha tá com loja eu já tirei meu imisa line também eu não e vou comer agora a gente teve aula de inglês e geografia agora e é isso gente vamos comer agora no recreio recreio até nove e trinta e cinco querem é todo é sobre né vamos lá vamos comer tá muito frio cara tá congelando tá tudo muito a cadeira tá muito gelada mas é só a gente tá falando que teve um dia que ele saiu e aí a gente fez mó mó bagunça na loja de maquiagem e até agora a machu comprou um salgado cara calma calma de 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 calma Todo dia a gente faz pique-pega. Cadê elas? Os meninos estão jogando. Ali. Tá dando a volta. Errou. Ai, meu Deus. O raio, ele tá ali. Tá com quem? Mentira. Cadê a Gabi? Tá ali atrás ainda. Puta, está num lugar péssimo, cara. Nossa, a cara da gente cair aqui. Vou lá pro outro lado. Hoje é aniversário do Pedro. Não, é 15 anos, mas estou com o meu príncipe. Ai, não, cara. Ai, não. O bolo já comeram tudo, gente. Mais um pedaço. Ele apagou a velinha. Foi muito difícil. Vocês escutaram isso, gente? O Pedro com o Nico chegando assim. Não é 15 anos, mas já tem um príncipe. Enfim, gente. Como vocês viram, é aniversário. Vocês já tiveram contado. E agora vamos de dois tempos seguidos de redação. E matemática. Gente, depois eu volto pra mostrar pra vocês. E já tá tendo a discussão na turma. E muita balança. Agora vamos de aula de redação e depois de matemática. E eu volto. E é sobre o material, gente. Olha o estilo da pessoa, gente. Ah, não. Cancela. É isso, gente. Bora de surto. Que? Muito legal. Essa é uma manchinha da sofrida. Meio dia e meia, estamos saindo aqui agora da escola. Saindo. Vamos pra casa, mamis vem buscar a gente, né? Sempre. Mamis. 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 Oi. Mamis. É, gente. É isso. Entendeu? Enfim, agora a gente vai pra casa almoçar. Ai, tô com medo. Com vocês, irmãs carianos. Gente, olha esse almoço. Ai, caramba, meu. Essa carne é a do churrasco. Perfeito. Ele pode ficar. Nossa, eu vou comer tão... Almoçoinho de hoje, arroz, farofa, feijão e carne. Eu deixei um prato bonito só pra mostrar pra vocês, que agora eu vou atacar a massagem aqui. Expectativa, realidade já. Então, meu amor. Gente, eu botei uma maionese também da minha avó, que tá muito boa. Delícia. Bora. Agora vai almoçar. Meter barra. Vamos. O quê? Hum, eu esqueci de comer. Tá, gente. Tá com chocolate? Tô com chocolate. Eu ainda tenho meu cuticat branco. Mas eu vou comer mais fácil. Mas, tá na cabeça da mamãe. Sobremesa, gente. Ai, doeu, meu amor. Amo, amo. E daqui a pouco a gente vai subir pra se arrumar. Hello, hello, meu povo. Estamos aqui se arrumando. Sofia está ali no quarto. E agora... Estamos prontos no caso, né? Enfim. Agora a gente vai começar a fazer as coisas que temos pra fazer. E é sobre. Enquanto isso, estamos escutando música que a gente nem gosta, né? Estamos aqui agora fazendo prova de história. Porque estamos em semana de prova, meu povo. Isso aí. Semana de prova. Estou aqui com tudo. Eu acabei de descer pra lanchar. Era umas quatro e pouca. Quatro e seis. Eu desci. Agora, no caso, já são cinco e nove. A Sophie trouxe um nugget pra mim também. Lanchar. Ela tá lá embaixo agora também. Terminando de comer. Que quando eu subi, ela desceu, né? Enfim. Mas é sobre, gente. Estou aqui no quarto da minha irmã. E ela tá no nosso quarto, né? Pra gente não ficar perto. Pra não ver nenhuma da outra, né? Enfim, gente. Cada um no seu cantinho fazendo a prova de história. E é isso, galera. Let's go. Mas olha esse céu, gente. Que lindo. A gente vai ali pra varanda. Ali. Pra ver. Aí eu já tirei foto. Postei até lá no Insta, mas... Maravilhoso. Estamos jantando, cara. Tá muito boa a comida, mano. Hum, super, perfeito. Olha assim. Tô comendo arrozinho. E, gente, esse é perfeito. Tá perfeito. A garrafa de água bem pequenininha. Né? E você está jantando agora, meu povo. Eu queria mostrar o prato bonitinho, mas eu já tô atacando. No ponto que eu gosto, olha. No. Delicioso. Tá perfeito, gente. E é sobre isso. Olha isso, gente. A Mel furou nossa bola. Eu falei pro meu pai. Ela vai furar. Não deixa ela pegar a bola. É a única que eu tenho. Ela furou. Mas tudo bem. E agora meu pai agitou ela. E aí ela tá querendo brincar. Agora. Com a bola. Que ódio, gente. Minha bola foi. A gente tá vendo... Série. Eu e a Mamis e meu pai. E a Sophie tava lá em cima. Ela tava conversando com a amiga. E é isso. Coisa linda. A gente aperta. Subiu. Gente, vamos ver onde é a Sophie. Tá? E agora eu vou tomar banho. Sofia. Quer jogar pro palio com a gente? Jogando com quem? Eu. A Elisa joga com aonde? Amiga da Oi que a gente tá gravando. Oi. Já vou jogar com vocês. Só vou tomar banho. Tá bom. Fim, gente. Sophie tá jogando. Vou jogar daqui a pouco. Agora eu vou jogar na minha dente. Vou botar meu aparelho. E vou... E vou... Acabei de separar aqui o meu pijama. Peguei essa meia. Gente, essa meia a nossa avó deu. E ela é toda peludinha. Ela é muito macia. Tipo, toda. A meia toda por dentro. Assim. Tá maravilhosa. Vou botar esse casaco de novo do Flamengo. O meu pijama. E eu lembrei que a gente ainda tem que o quê? Arrumar a mochila de amanhã da escola. Que a gente faz isso à noite, né? Então bora correr pra dar tempo de fazer tudo. Estamos jogando com a nossa amiga. Como vocês viram, né? Isso aí. E agora a gente vai fazer a nossa skincare. Pra fechar a noite. Porque são o quê? Uma vez pouca? Dez? É. Uma vez pouca. Uma vez pouca, dez horas. Por aí. Enfim, é isso. Agora a gente vai fazer a nossa skincare. Vamos adiantar até com a toquinha da China. E é isso. Amor. Vou mostrar pra vocês. Então primeiro a gente, ó. Mexe o sabão. Aí, ó. Uma. Duas. E aí, ó. Espalha assim. E aí, eu já falei a China. Hum. Tu já acusou o rosto, Mar? É muito cheiroso, gente. Hum. É muito cheiroso. Acabou a partida da Coretina e ganhou duas. Ganhou duas de três. Exatamente. E tá tudo bem. Isso que importa. Gente, olha o feijão, ó. Cara, é muito cheiroso. Peraí que vocês não podem sentir, mas olha. Eu vou ter amor como se a gente tivesse sentido super. E o melhor que você acabou de falar. Peraí que vocês não podem sentir. Exatamente. Calma. Sofia ainda tá no sabão. Tá tudo bem. Gente, é muito bom. É maravilhoso. Agora eu tô tirando com a água, galera. Mariana tá tirando e eu tô botando. Olha aí, olha aí. Agora minha toalhinha própria é só pro rosto, ó. É personalizada, gente. Muito fofa. Bem com calma. De manhã a gente não passa o sabonete. Mas a no efeito passa. Deixa eu te ver. É, a gente faz isso de manhã e à noite. Acessa a Karen. Todo dia. Todo dia. Agora eu vou tirar e aliviar a água, sabe o que é a noite. Deixa eu ir pro lado. Ó, gente, o nomezinho. Peraí, a mão tá focando. Cadê o nome? Enfim, tá escrito Mariana Caliano aqui. Aí eu vou passar. O que que eu vi? Voa no chão. Não tinha. Uma hora depois. É isso, gente. Essa é a nossa skin care. É, agora eu vou espalhar. Nossa, a pele fica renovada. Botamos a borboletinha. Terminamos de fazer as coisas. Passamos spray. Enfim, eu não botei a luz pra não dar spoiler pro coisa pra vocês. Só da cama. Porque a gente é dessas. Gente, agora a gente vai fazer o quê? Pra você aqui. Ficar mexendo um pouco no celular. Bem pouco, porque já são 10h14. Daqui a pouco a gente vai eliminar. Aí a gente vai ficar aqui e depois a gente desliga o celular e bota ele pra carregar aqui do lado, né? Que tem uma tomada do lado da cama. E aí eu vou fazer o que vai dormir. Então esse foi o vlogzinho da nossa segunda-feira, do nosso dia. E a gente botou realmente o dia todo, né? 100% real, gente. 100%. Então, ó, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal. E é isso. Gente, aqui no parquinho... Aqui no parquinho? Aqui no condomínio não tem um parquinho. Vocês devem saber se você viu o tour. Se não, vai lá ver, né? A gente não foi, tipo... A gente até pensou em ir, né? Mas a gente... Ah, sei lá. Acabou que a gente acabou a prova, se é de pouca e terminou de jantar. E aí a gente acabou não indo. É que hoje foi dia de prova. É, mas quando é dia de prova, às vezes, quando a gente não tem muito dever, a gente vai no parquinho. Mas é isso, gente. Tomara que eu esteja gravando certo, porque a gente tá falando pra caraca. E, né? Aí vai que... Enfim, gente, é isso. É isso. Foi essa a nossa rotina. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma rotina de um dia de escola, na escola, a gente faz também, né, Mau? Isso aí. Então a gente pediu. Um beijo. E agora que vai ter muitos vídeos que vocês pediram no Insta, então, sei lá. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa rotina. Que vocês pedem demais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho